E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esses tom na sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Só não percebo que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Turma abraçado com travesseiro Com a cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? Esse amor vou deixar com vocês Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me torcer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom na sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Turma abraçado com travesseiro Com a cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? Quem tá feliz é de uma dessa voz Cara, amiga, grão A recompensa é de um milhão Eu pago a vista um milhão A recompensa é de um milhão Pra quem me torcer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me torcer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração